Boletim da fama com a senhora Veneno E você? Você mesmo que tá curioso? Tô de volta, senhora Veneno, com mais fofoca boa! Amigos de Felipe Araújo estão empolgados com a possibilidade do sertanejo reatar seu romance com a modelo Estela de Fart. O casal recentemente andou se desentendendo e anunciou o fim de namoro. Os indícios que o casal está prestes a se reconciliar surgiram depois que os dois ex-bombinhos voltaram a se seguir em redes sociais. Felipe Araújo chegou a afirmar que não voltou com a ex, mas a torcida dos amigos e os indícios mostram que uma volta do casal pode acontecer assim. Olha o veneno! Seu moderna língua é um homem envenenada, mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Senhora Veneno! Tchau! Tchau! Obrigado.